Ainda que os meios de comunicação tradicionais de massa e o tempo de propaganda política sejam fatores na hora de definir o voto do brasileiro, as mídias sociais têm sido uma crescente fonte de informação para o eleitor. E muito do que gera atenção no meio virtual acaba virando notícia nos meios de comunicação tradicional. Dessa forma, as campanhas têm usado as mídias sociais como importante ferramenta e estratégia para chamar a atenção dos eleitores. É o que explica este cientista político sobre a força das redes sociais para os candidatos. A internet, as redes sociais, ela tem um papel atualmente de dar a impressão de uma participação um pouco mais próxima do eleitor com o seu candidato, ou caso ele seja eleito com o político que está ali lhe representando. E assim ela está representando esse novo canal de participação e que a cada dia que passa, a cada ano, vem se aperfeiçoando. Ela tem uma grande importância para o político também, a forma como ele vai levar a campanha dele, porque ele consegue criar nichos do seu eleitorado e assim direcionando uma campanha conforme ele decida para quem ele quer direcionar. Se ele quer direcionar para jovens, por exemplo, ele consegue escolher uma rede social em que os jovens são mais ativos, ou até mesmo para pessoas de uma certa idade entre, por exemplo, 49 e 59 anos, ele procura uma rede social que aquele público usa mais fácil. E para o eleitor, ele tem ali a sua disposição, até mesmo quando ele bem quiser, saber informações sobre esse candidato. De acordo com a pesquisa brasileira de mídia, 34% dos brasileiros não possuem acesso à internet, muito menos às redes sociais, o que de fato impede buscar informações importantes de cada candidato. Mas é nesse cenário que cada candidato busca as redes sociais para atrair um maior número de eleitores. Já esta especialista em marketing digital, especificamente na política, explica que a forma de usar as mídias sociais nesse momento por cada candidato é fundamental. Dentro da rede social, o candidato que se utilizar desses meios, ele tem uma possibilidade de alcance muito grande através da internet, e ele tem a possibilidade de ter um feedback do eleitor mais rápido do que nos meios tradicionais. Apesar da grande importância dos meios tradicionais, a rede social tem esse contato mais rápido, onde o eleitor pode dar esse feedback para os candidatos. Então, os candidatos que estão investindo nas redes sociais, que a gente já viu, que são muitos, de acordo com a justiça eleitoral, eles têm essa possibilidade de chegar ao candidato que está conectado o tempo todo, e chegar de uma forma mais rápida, de uma forma, às vezes, também até mais leve do que uma campanha política nos meios de comunicação tradicional. Em meio às fake news, também é importante frisar que nas campanhas existem regras, que devem ser observadas por cada candidato. Enquanto o candidato precisa estar atento para passar informações corretas aos seus eleitores, para passar também, para deixar muito claro quais são os meios de comunicações oficiais daquele candidato, para que a gente não saia por aí compartilhando fake news, o próprio eleitor também precisa ter um olhar mais cuidadoso, antes de compartilhar, via rede social, algumas informações que podem não ser informações, de fato, oficiais do candidato. Às vezes parece, mas a internet não é uma terra sem regras. É importante que o candidato e o eleitor que vai ali defender seu posicionamento político, ele entenda que há regras de justiça eleitoral que precisam ser cumpridas no meio offline e no meio online. Então é importante que o candidato fique atento no compartilhamento das suas propostas, dos seus projetos, mas seguindo as regras da justiça eleitoral que valem para o online e para o offline.